Era uma casa muito engraçada Sem teto, sem nada na rua de trás Hoje na minha sala só verificada E na minha garage alguns carros a mais Ninguém podia passar por ali Que a vizinha da frente já falava mais Hoje eu faço o que eu quero na hora que eu quero E se tu não gostou pode chupar meu pai Se o reggae é meu hoje eu convido quem eu quiser Convoca os crios, os vetinhos, o Cauê e as mulheres Pois é que tu não acredita nem se eu te disser Mas tu já sabe qual é, não te chamei pra vir tomar café